Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E a recessão deve provocar uma queda de vendas no comércio neste período próximo Dia das Mães, na comparação com o ano passado. É o que mostra uma pesquisa da FEComércio. A intenção dos consumidores é gastar um pouco menos do que no ano passado. Você já sabe o quanto vai gastar com o presente do Dia das Mães? Não vou economizar, né? Mãe é mãe. É a única no mundo. A intenção é boa, mas está bem longe da realidade da maioria dos gaúchos. Segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio, o investimento com o presente para a data deve permanecer praticamente igual ao do ano passado, quando foram gastos em média 135 reais por pessoa. Mesmo assim, o comércio vai apresentar uma queda no número total de vendas. A situação presente que a economia brasileira está vivendo está trazendo para dentro da casa das famílias um problema grave, que é a questão do desemprego. Ao mesmo tempo que a inflação crescente corrói o poder de compra dessas famílias. Então a expectativa que se tem para essa que é a segunda principal data do comércio, aqui no caso do Rio Grande do Sul, que é o Dia das Mães, é que as vendas se reduzam. Esta rede de loja de roupas parece remar contra a maré. Com 44 unidades em todo o país, o próximo Dia das Mães deve render até 10% a mais em vendas do que no ano anterior. A gente está com uma coleção mais inovadora, com mais tendência de moda, tecidos inovadores, estampas diferenciadas também, que está tendo uma sedação bem positiva com as clientes. O que também ajuda na hora da venda é a preferência do consumidor. Segundo a pesquisa, quase metade deles deve presentear suas mães com roupas. Em seguida, vem os artigos de perfumaria e cosméticos, produtos comercializados nesta loja. Aqui as vendas para data estão asseguradas e podem representar 8% do que é comercializado durante todo o mês. A gente sempre trabalha apostando nisso, né? Que a mulher, ela mesmo, ela quer se sentir vaidosa, sempre bonita, sempre comprando um batom, rímel, sempre, como é que eu vou te dizer, a maquiagem, ela sempre sai bastante, em função de cabelo também, né? Se vender também depende de sorte, as lojinhas localizadas nos bairros de centro estão com a bola toda. É aqui que a maioria dos consumidores deve fazer suas compras. A pesquisa também apontou que são os homens que devem comprar os presentes mais caros. Em média, eles vão gastar até 67 reais a mais do que elas. E na hora de acertar, a opção de quase 80% dos consumidores será pelo pagamento à vista. A terça-feira terá períodos de nublado com chuva a qualquer hora em Porto Alegre. Faz 26 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o sol aparece em curtos períodos e pode chover contra voadas. Entre a Mandaí, tempo nublado e chuvoso, máxima de 27 graus. E os taxistas de Porto Alegre já estão atualizando os taxímetros após dois reajustes já realizados no início deste ano. Os quase 4 mil táxis da capital devem concluir o processo de aferição até o dia 10 de maio. Após o primeiro reajuste do ano, de quase 8%, concedido em janeiro, os aparelhos mantiveram o valor da bandeirada, já que haveria um novo aumento na tarifa que ocorreu no início deste mês. Por isso, a IPTC e o sindicato decidiram modificar os valores do taxímetro apenas uma vez. A bandeirada inicial custa 5 reais e 18 centavos. Pedimos esses dois reajustes para que não tivessem que fazer duas aferição, porque essa aferição é paga. Se não me falha a memória, fica em torno de uns 50 reais para o permissionário. Mas tem o custo da oficina que é mais uns 150, além do tempo que ele perde. Temos então a possibilidade de ficar até o ano que vem com os taxistas aferidos sem tabular preço fixo. Os taxistas têm até o dia 10 de maio para fazer o procedimento, que ocorre no Porto Seco, zona norte da capital. Os técnicos do Inmetro podem aferir até 80 táxis por dia. Quem não fizer a atualização até a data limite, paga a multa. Conforme os taxímetros forem ajustados, a tabela com os preços deve ser retirada de circulação. O usuário de táxi, quando ele embarca no táxi e vai usar o serviço, ele precisa observar que se o taxímetro iniciar com 5 e 18, é porque ele já passou pela oficina, ele já está com o valor atualizado e então a tabela não se faz necessária. Uma empresa de consultoria contratada com recursos do Banco Mundial vai desenvolver um planejamento estratégico para a reestruturação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o TAYER. O projeto foi apresentado ontem pela Secretaria dos Transportes do Estado. A fase de diagnóstico está em andamento e deve levar 12 meses. O conjunto de ações tem como objetivo reorganizar internamente a autarquia buscando otimizar recursos materiais e de pessoal. Um problema antigo que pode estar perto do fim. Estão em processo de elaboração os editais de licitação das linhas de transporte público rodoviário intermunicipal do Estado. A medida é consequência do plano diretor do sistema sancionado no início do ano. E a partir desta ação será possível reorganizar a distribuição das linhas intermunicipais, dar segurança jurídica aos contratos e encontrar soluções para as deficiências do setor. Quem explica melhor é a reportagem da UPF TV. O Rio Grande do Sul tem cerca de 1.700 linhas de transporte intermunicipal. O Estado está dividido em 14 mercados e terá nestas linhas uma distribuição que buscará fazer com que os trajetos mais rentáveis subsidiem os que hoje dão prejuízo. Ao menos esta é a proposta do governo gaúcho. Se nós tivéssemos que fazer o processo licitatório individualizado, primeiro que levaríamos muitos anos. E segundo, que as linhas boas em cada região teriam interessados. Mas as linhas ruins de cada região não teriam interessados. Então nós ficaríamos com um problema muito grande. O plano diretor vai interferir diretamente nas empresas de ônibus do Estado. Aqui na região do Planalto Médio, quatro empresas detêm a maioria das linhas. O transporte público intermunicipal é uma atividade antiga, de uma época que o serviço era feito de forma informal. Lá nos primórdios, no começo do transporte, o empresário tinha um ônibus, procurava o daire, se mostrava interessado em fazer tal trecho e pedia uma atualização. E essa atualização muitas vezes foram concedidas e assim o transporte veio evoluindo. O propósito do plano diretor é uma segurança. Segurança para a empresa, que tem 25 anos de possibilidade para trabalhar, renováveis por mais 25. É uma segurança para o Estado, que está cumprindo o papel dele de fiscalizador. É uma segurança para o usuário, que vai ter um serviço de melhor qualidade. Com o subsídio cruzado dentro de cada mercado, a linha rentável vai ajudar a custear essa linha deficitária. Portanto, nós vamos conseguir melhorar a idade média das nossas frotas, nós vamos conseguir colocar itens de segurança nesses veículos, tecnologia recente disponível também. Outra alteração do plano diretor diz respeito à concessão das estações rodoviárias. Muitas estão fechando no Estado por falta de demanda. Com a criação do plano diretor para o transporte intermunicipal, a Agergues, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, vai poder fazer melhor a gestão de serviço, em parceria com o DAIR. Outra novidade é a criação das agências rodoviárias. São as prefeituras que vão definir os pontos de vendas de passagens e locais de embarque e desembarque dos ônibus. E o detalhe, as agências vão funcionar em cidades pequenas, que não possuem sistema de venda de passagens ou transporte de passageiros. O empresário local, que tem uma farmácia, que tem uma lotérica, que tem um mercadinho, uma padaria, ele pode se habilitar com esse CNPJ que ele já tem ativo, trabalhando, funcionando, a fazer parte do nosso sistema. E ele vai compartilhar a operação de vendas de passagem e de despacho de mercadolias com esse outro comércio que ele já possui. O sol aparece entre muitas nuvens em Caxias do Sul. Pode chover no decorrer do período. Temperatura de 25 graus. Em Passo Fundo, nebulosidade variável com pequena chance de chuva. Faz 28 graus. Em Juí, tempo parcialmente nublado e termômetros registrando 29 graus. Veja daqui a pouco quem move o mundo. 29º Fórum da Liberdade questiona os gastos públicos e o tamanho do Estado. Em instantes, primeiro casamento homoafetivo reconhecido pela justiça em todo o país completa 15 anos, mas decisão ainda gera polêmica. O céu amanheceu totalmente encoberto em Uruguaiana. À tarde, o sol aparece de forma rápida entre nuvens. Faz 25 graus. Em São Borja, nebulosidade variável e temperatura em torno dos 27 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado e máxima de 25 graus. Os debates do Fórum da Liberdade continuam hoje no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, o tema desta 29ª edição faz uma pergunta. Quem move o mundo? A plateia lotada e palestrantes renomados dão um colorido de ideias ao encontro. E a pergunta é para todos. Afinal, quem é que move o mundo? Mas é do lado de fora do auditório que o debate parece ficar um tanto monocromático. No saguão do Fórum, já na entrada, o globo gigante aponta a direção. Outra obra, essa escultura chinesa, causa impacto ao representar o estado do bem-estar social como uma tragédia contemporânea. Entre tantas coisas que estão acontecendo aqui no Fórum da Liberdade, olha, essa obra de arte é que tem chamado muita atenção das pessoas. É uma proposta de questionamento e as pessoas estão dando as suas opiniões. Vamos ouvir. Parece pessoas tentando mamar na teta do governo, alguma coisa assim. E representa o atual momento do nosso estado, né? Que é muita gente mamando no governo e com poucos recursos. A obra representa, a obra foi feita por um artista chinês, né? E representa justamente o estado do bem-estar social, onde todos os cidadãos buscam obter algumas benesses e nesse processo, assim, acabam uns pisando sobre os outros justamente para conseguir obter esses benefícios ou alguma vantagem junto a essa entidade, ao governo, né? Que, em tese, provê a todas as soluções. Dois grupos estão mobilizados em Porto Alegre para acompanhar a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na Praça da Matriz, cerca de 100 integrantes dos movimentos Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo iniciaram hoje uma vigília e prometem ficar concentrados até domingo. O ato foi batizado de Vigília da Legalidade e da Democracia. Já defensores do impeachment estão há 22 dias acampados no Parque Moinhos de Vento com adesão de cerca de 30 pessoas. O assunto agora é direitos humanos, porque há 15 anos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecia a primeira união estável para um casal homoafetivo no Brasil. Mesmo depois de tanto tempo, ainda surgem reações contrárias a essa decisão pioneira. Ana Nayara e Mary vivem juntas há 30 anos. Mesmo com o protagonismo da Justiça gaúcha nesse campo, a declaração de união estável veio somente em 2005. E o casamento civil, que o STF tornou possível em 2011, aconteceu no ano passado. A gente hoje pode adotar, por conta dessa legislação infraconstitucional, a gente tem a possibilidade de herança, sem que haja uma briga judicial. Por exemplo, sem o meu casamento com a Mary, se eu morresse, a minha família poderia ir lá e fazer uma briga pelos bens. Não é a nossa situação, a gente tem uma situação familiar, por conta desses 30 anos de relacionamento, bastante tranquila. Agora, Ana e Mary são um casal de fato e de direito. Elas assumiram o sobrenome uma da outra. Ana passou a assinar Malavolta-Salpe e Mary assina Salpe-Malavolta. Elas reforçam a importância do casamento no civil. Nossa militância é para que o pessoal que convive junto vá até um cartório, faça, confirme a sua relação, até para se resguardar e reafirmar essa conquista que a gente já teve. Há 15 anos, em uma decisão histórica, a Justiça do Rio Grande do Sul aprovou pela primeira vez a união estável para um casal homossexual. Em junho do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento gay naquele país. A decisão foi comemorada no mundo todo. Enquanto isso, no Brasil, a Câmara dos Deputados Federais aprovava o estatuto que definia como família a união entre um homem e uma mulher, excluindo as uniões homoafetivas. O desembargador José Carlos Jorge, que foi o pioneiro ao julgar a união homoafetiva como entidade familiar no Brasil, diz que esses avanços e retrocessos na legislação não podem impedir direitos. Segundo ele, mesmo que o Congresso aprove o estatuto conservador, o judiciário vai continuar julgando de acordo com as conquistas e avanços do movimento social. Eu penso que os tribunais, os juízes, dado a essa maturação que aconteceu no Brasil por essa série de decisões, eles vão continuar decidindo tal como hoje se considera. Quer dizer, essa relação é uma espécie de união estável, tanto é que chamado relação homoafetiva estável, que observa as mesmas regras da união estável. Bom salário de saúde. Danos emocionais são comuns em mulheres que recorrem ao aborto, que na maioria das vezes é feito de maneira clandestina, por medo do preconceito ou da punição. O procedimento é uma das maiores causas de morte de mulheres no Brasil. Milhares delas acabam buscando atendimento de emergência na rede pública de saúde. É o que você confere no segundo episódio do TVE Repórter. Muitas não contam a verdade por medo de não serem atendidas. Os médicos podem se negar a fazer o aborto mesmo quando a mulher precisa. É a chamada objeção de consciência. Desde morais, éticas e religiosas. Os abortos são uma das quatro maiores causas de mortalidade materna no país. Em 2011, uma clínica clandestina que funcionava neste prédio no centro de Porto Alegre foi fechada pela polícia civil. A investigação começou quando uma moça de 25 anos morreu depois de fazer o procedimento. São vários os casos de mulheres que sentem na carne o peso de um aborto clandestino. Mesmo quando o aborto não traz sequelas físicas, ele pode trazer dores emocionais. Nós vamos conhecer agora a história da Ana, essa aposentada de 53 anos e que na adolescência fez dois abortos. Ana, em que situação aconteceu esse primeiro aborto? Primeiro aborto, eu tinha... Eu era muito jovem. Fui indicada por uma amiga a como chegar nesta pessoa que iria fazer. Uma senhora que fez dentro da casa dela, sem condições de higiene, sem condições nenhuma, em cima da cama de um dos filhos dela, né? Usando tesoura da casa dela, coisas da casa dela, pra poder fazer. A dor... Tá presente até hoje. A senhora lembra daquela dor? Lembro, né? De tão forte. Foi uma coisa assim, é como se te cortassem sem ter tua anestesia nenhuma. E começou a fazer o procedimento em cima de uma cama normal, né? Depois ela queria me mostrar... O feto. E aí eu disse que não queria ver e eu me lembro que ela forçava pra mim ver, pra mim não fazer mais. Então até a pessoa que tava ali fazendo esse aborto queria lhe punir, de alguma maneira. Ela era jovem, vinha de uma família conservadora e mal sabia como acontecia uma gravidez. E depois, passado um ano, um ano e pouco, aconteceu de novo? Aconteceu de novo, né? Mas aí eu achei que eu ia ter o apoio do meu namorado, porque a gente tava namorando, né, e o que que ele me colocou. Como é que eu vou ter certeza que é meu? Aí eu fiquei lá no fundo do poço. Desta vez foi numa clínica mais higienizada. O tempo passou, Ana casou, tentou engravidar por dois anos, até descobrir que uma cachumba na adolescência tinha deixado o marido infértil. Eu vou te dizer que até hoje, até hoje ainda dói, dói muito. Né? Não só pela questão de eu querer ter engravidado e não engravidar. Pela questão de ter tirado a vida de duas crianças, que poderiam hoje estar aí. Igual não substituir isso, porque aqueles outros dois, eu matei. A senhora se sente assim, como se tivesse cometido um assassinato. Eu me sinto assim. O Cine de Porto Alegre está com 1.295 vagas de emprego abertas para diferentes áreas do mercado de trabalho. Os interessados devem comparecer esta semana nas unidades da Restinga, no Terminal Triângulo, na Zona Norte e no Cine Mauá, no Centro Histórico. O atendimento é das 8 horas da manhã às 5 da tarde. É necessário portar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda termina em pouco mais de duas semanas, no dia 29 de abril. Até o fim da tarde desta segunda-feira, cerca de 680 mil declarações foram entregues no Estado. Mas com a proximidade do feriadão de Tiradentes, é bom ficar atento e não deixar para acertar as contas na última hora. Quanto mais tarde for a entrega, mais tempo para receber se houver restituição. Neste ano, a declaração tem duas novidades quanto ao CPF. O dependente, a partir de 14 anos, ele já tem que ser informado do CPF na declaração da pessoa que for informar esse dependente. E também temos uma novidade em relação ao cônjuge, que não é necessário mais que traga todas aquelas informações, o resumo das informações para a própria declaração. Ao iniciar o preenchimento do formulário, haverá um campo onde poderá ser incluído somente o CPF do cônjuge que também apresenta a declaração. E essas informações, a Receita Federal automaticamente vai ter como acompanhar e como fazer o cruzamento. Quem não entregar a declaração no prazo, paga a multa de no mínimo R$ 165. Por isso, a Receita recomenda o envio, mesmo que o documento não esteja completo, já que é possível fazer a retificação depois. Além disso, também é aconselhável acompanhar o processamento da declaração depois do envio, para corrigir falhas. Ele pode cometer algum erro, alguma falha no seu registro das informações na hora de entregar a sua declaração. E acompanhando o processamento, ele vai ter a possibilidade de fazer alguma eventual correção, retificação dessa informação, antes de que ele seja intimado a prestar os esclarecimentos pela Receita Federal. Eliminar no Supremo Tribunal Federal, que altera o cálculo de saldo da dívida do Estado com a União, faz com que se reduza a parcela mensal de R$ 280 milhões do débito. A decisão foi tomada ontem, quando o ministro Edson Fachin aceitou a ação jurídica do governo gaúcho. A prestação será recalculada e o governador José Ivo Sartori comentou a perspectiva com a decisão, que ainda não é definitiva, porque o governo federal deve recorrer ao pleno do STF. Nós já pagamos, até o final de 2015 e o começo de 2016, em torno de mais de R$ 25 bilhões. E ainda devemos quase R$ 52 bilhões. O que está decidido na Eliminar é que poderá chegar a um ponto de que isto seja considerado quase que próximo do nulo. e se permanecer para sempre vai significar em 12 meses o Estado não precisar recolher R$ 3,2 bilhões, que foi o que nós pagamos durante o ano de 2015 de prestação para a União. Em Santa Cruz do Sul, tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva faz 25 graus. Na cidade de Santa Maria, sol entre nuvens e risco de precipitação com trovoada, máxima de 24 graus. Nebulosidade variável em Cachoeira do Sul e termômetros na casa dos 25 graus. Veja a seguir. Começou hoje o oitavo Festival Escolar de Cinema, que tem por objetivo qualificar e aproximar estudantes e educadores do audiovisual. E também animais. Exposição no Marques retrata espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Nebulosidade variável e possibilidade de chuva em Bagé, onde a máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens com pequena chance de chover, temperatura de 23 graus. Na cidade de Rio Grande, o clima é semelhante e faz 25 graus. Vamos falar agora um pouquinho de literatura. Porque nesta segunda-feira que passou, 11 de abril, comemorou-se no Uruguai o Dia da Nação Charrua. Isso porque exatos 185 anos, em 1831, ocorreu a matança de Salsipoedes, onde 40 indígenas foram mortos e mais de 300 foram feitos prisioneiros. O escritor uruguaio Tomás de Matos, que faleceu há um mês, descreveu esse massacre em seu livro mais conhecido, Bernabé, Bernabé. E quem fala melhor sobre essa obra é o apresentador do Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, Clarissa. Tudo bem? Pois é, quando a gente pensa nos uruguaios, quando a gente pensa, por exemplo, no futebol uruguaio, a gente fala em garra-charrua, eles também falam, foi daí que a gente tirou isso. Como é que é isso da gente se identificar com uma etnia, se identificar com uma identidade, se identificar com um perfil histórico na nossa região, mas ao mesmo tempo esse perfil ter sido banido, ter sido massacrado, ter sido morto, ter sido vítima de violências como um massacre, lá de 11 de abril de 1831, o massacre de Salsipuedes. É claro que não foi na morte daqueles 40 charruas que foi eliminada essa nação, que, diga-se o passagem, não foi eliminada. Ainda há pessoas que se identificam, se reivindicam charruas e brigam por isso, mas esse genocídio não se deu naquele momento exato, específico, naquele ato. Mas aquele ato foi bárbaro, aquele ato foi vil e foi promovido pelo governo de Fructuoso Rivera, com a participação de seu sobrinho, Bernabé Rivera. Uma traição aos charruas. Os charruas, que além de serem incômodos, como toda a nação indígena, quando se quer ocupar a terra e desfrutar das riquezas dela, eram mais incômodos ainda porque tinham sido os grandes aliados de José Artigas, do caudilho popular, digamos assim, José Artigas. O livro de Tomás de Matos é magnífico, porque é ficção com muita base histórica, é muito belo, é um relato muito comovente, mas capaz do humor, capaz de giros muito interessantes entre a história e a ficção. Vale a pena conhecer esse escritor. E esta obra, que por sorte está traduzida para o português, para quem prefere, pela Mercado Aberto, existe o Bernabé Bernabé, está à disposição de todo mundo, e realmente é algo tocante e algo extremamente esclarecedor, porque afinal de contas todos nós no continente vivemos situações muito parecidas. Bernabé Bernabé, Tomás de Matos, este relato é a nossa dica do sul da terra de hoje. Esculturas em tamanho real, feitas de aço, cobre e solta, que retratam espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Essas são as obras reunidas na exposição Animais, que está no Museu de Arte do Rio Grande do Sul até o dia 8 de maio. A série foi criada coletivamente pelos artistas Homero Lima, Paulo Uchimendes, Paulo Ousevski e Raul Cassu. A visitação é de terças a domingos, das 10 horas da manhã, às 7 da tarde, com entrada franca. Uma das principais ações do programa de alfabetização audiovisual da Prefeitura de Porto Alegre é o Festival Escolar de Cinema, que este ano chega à sua 8ª edição. E o objetivo principal deste projeto é aproximar os estudantes e educadores da Rede Pública Municipal da Arte Cinematográfica. Só sair da escola já é um acontecimento, mas hoje é dia de cinema. Eu acho que vai ser muito, muito, mas muito legal. Será que fica tudo escuro? Vai ficar sim, é assim que eu estou no cinema. A primeira sessão do Festival Escolar de Cinema recebeu 170 alunos de 4 escolas, de 2 a 5 anos de idade. Ao todo serão 62 sessões, até o dia 13 de maio, em 4 salas de cinema da capital. Para muitos, é a primeira oportunidade na vida de ver um filme na tela grande. Talvez por isso, a ansiedade. Para praticamente todos, o tipo de filmes escolhido é completa novidade. O cinema é uma linguagem que fala em si. Então a nossa ideia não é o cinema instrumental, não é o cinema powerpoint, que fala da independência e mostra o filme da independência. Mas que o filme tem um valor em si, tem uma força poética, tem uma força de sensibilização. O filme é mudo e em preto e branco. E mais uma geração deu gargalhadas com o circo de Charles Chaplin. Me conta então, o que tu achou? Legal. Engraçado? Sim. O que tu achou mais engraçado? A parte que gira. Ele parecia o quê? Um balhaço caindo. As professoras receberam treinamento e o programa de alfabetização audiovisual vai continuar na escola, inclusive promovendo o retorno às salas de cinema, muitas gratuitas na capital. É super necessário, né, que eles possam, eu acho que entender o processo das coisas, porque hoje em dia é só apertar um botão, a gente resolve, né. E pra passar pelo processo de constituir, fazer um storyboard, fazer um roteiro, passar pelas dificuldades de executar um audiovisual e vir assistir tem um outro valor, né, quando eles estão nas duas pontas do processo. Ainda há vagas para turmas de 6 a 8 anos e de alunos do ensino médio, agendando pelo telefone 3289-7460. E hoje duas cidades gaúchas estão de aniversário, a Rui dos Ratos, que comemora 52 anos, e Caponta Canoa, que faz 34 anos. Parabéns! Parabéns! Fica agora com o plano de jogo, mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!